É, meus amigos, o Roblox nunca mais vai ser o mesmo, não é? Parece que os avatares do Roblox vão ser banidos e o Roblox vai mudar para sempre. Bom, se você quiser entender o que tá acontecendo aí, assiste esse vídeo até o final pra você entender tudo, beleza? Bom, pra quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Olá, eu sou o Aibugol. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí, beleza? Venha fazer parte da família de bugadinhos, porque a gente tem vídeo todos os dias. E é claro, já constrói um edifício em cima desse botão, desse like, pra dar aquela fortalecida aqui, beleza? Bom, galera, hoje vamos falar aí sobre este assunto que tá perdurando aí na comunidade robloxiana aí, sobre os avatares R15, avatares R6, avatares Antro, muita gente dizendo que os avatares vão ser banidos, que o Roblox vai mudar pra sempre. Bom, eu vou explicar tudo pra vocês aqui nesse vídeo que tá acontecendo, então assiste até o final pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Tudo começou naquele dia lá que o Roblox fez aquela live, que foi a live do Investor Day, né? Eu já falei várias vezes sobre ela aqui no canal, inclusive foi a live que foi anunciado o chat de voz, né? Que o Roblox iria mudar pra sempre e tudo mais. Bom, então eu vou explicar o que aconteceu nessa live aí, pra vocês entenderem o que foi falado sobre estes avatares que supostamente vão ser banidos aí do Roblox, beleza? Bom, se a gente abrir aqui o Twitter, a gente vai ver que lá o Blox News postou, né? Essa live que teve, o Investor Relations ali, que seria a live onde seria aberta aí aos investidores do Roblox. E o que aconteceu, galera, é que o Roblox fez uma live mostrando todos os pontos positivos que o Roblox iria mudar aí nos próximos meses, né? Pra atrair investidores, né? E nessa live, eles falaram que eles iriam também abrir o capital, né? Que a gente já falou aqui sobre isso em alguns vídeos, onde o Roblox abriria a empresa pra outros investidores entrarem e a gente já conversou sobre isso, meio que falando qual que seria os pontos positivos e os pontos negativos deles tomarem essa decisão aí, né? Que no caso seria que outras pessoas poderiam investir na empresa e se tornando assim, meio que donas da empresa e também, meio que poderiam tomar decisões na hora de fazer alguma alteração, alguma atualização no Roblox. A gente meio que já conversou sobre isso aqui e eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo então, beleza? Bom, nessa live aí foram anunciadas diversas mudanças que a gente já viu aqui no canal, como o Expand Age Demographic, que seria o aumento, né, da idade média das pessoas que jogam Roblox. O que isso significa? Quer dizer que o Roblox quer atrair pessoas mais velhas pro jogo, mano, ou seja, hoje em dia muitas crianças jogam Roblox e o Roblox quer que mais, pessoas mais velhas comecem a jogar também. E qual que é a estratégia que eles estão fazendo pra isso? Aumentando os gráficos do jogo, ou seja, colocando outros personagens ali ao invés do nosso tão conhecido R6 ou R15, que todo mundo conhece aí, todo mundo que joga Roblox deve conhecer, pelo menos, né, deveria conhecer, eu acho. Bom, e o que eles também fizeram foi anunciar os layer clothes aqui, né, que são aquelas roupas 3D, pra aumentar um pouco mais a realidade do jogo aí e tentar também atrair mais esse público mais velho, beleza? Outras coisas que eles também anunciaram nessa live foi as animações que eles teriam agora, né, que seriam os emotes faciais, que você pode colocar um comando ali durante o seu jogo e você teria uns emotes no seu personagem. Então você poderia mostrar expressões de raiva, de felicidade, alegria e tudo mais. Isso daí, então, tudo pra meio que melhorar a imersão dentro do jogo e tentar atrair esse público mais velho, né? Então essa é a estratégia do Roblox. E também, é claro que nessa live, onde eles anunciaram que teria o update de chat de voz, mano, que todo mundo tá muito curioso de quando vai ser, quando que vai sair, e foi nessa live aí que eles anunciaram tudo isso, beleza? Então o Roblox jogou todas essas novidades aí no ar, né, e a comunidade ficou tudo louca, querendo saber quando que ia ser, quando que ia mudar. Mas na verdade, galera, essas informações nem eram pra gente, tá? Essas informações eram mais pros investidores que vão entrar na plataforma, tá? O Roblox meio que jogou isso, falando, ó, isso aqui é o que a gente vai fazer nos próximos meses. Então a gente tem um potencial muito grande de crescimento aí de público. Então quem quiser investir agora, é a hora de investir. Essas informações foram mais pros investidores, eles quiseram ali encher os olhos dos investidores, né, pra que assim eles investam no Roblox. Na verdade, eles jogaram esse monte de bomba aí, né, nessa live, esse monte de informação, e não falaram nada de quando seria, quando que vão ser, porque na realidade os investidores, eles nem tão preocupados com isso, eles só querem saber quais vão ser as mudanças, o que vai impactar em público, e é o que vai gerar mais dinheiro pra eles, né? Na real, a gente sabe que é isso. Enfim, e no meio de todo esse bololo aí que rolou, também vazaram algumas fotos que preocupam muito a comunidade do Roblox, mano, que foram essas fotos aqui dizendo sobre os avatares do Roblox, né, mano? Que teria essas grandes mudanças aí, que seria o avatar aqui R15, né, que é esse avatar aqui que a gente conhece, esses avatares meio que tipo uma mesclagem entre antro e R15, e também esses antros aqui meio que tipo diminuídos aqui de tamanho, pra parecer mais o avatar R15. E parece que a única coisa que estava liberada que ia ser usado, né, seria os avatares antros normais. E muita gente ficou confusa, de falando, ué, mas o que que tá acontecendo, mano? O Roblox vai tirar os avatares R6, R15s normais do Roblox, tipo, esses personagens tipo mais caricato, meio pegada meio Lego assim, né? O Roblox vai banir isso, vai tirar isso, mas isso daí não é tipo, meio que a nata do Roblox, né, a essência do Roblox, de onde o Roblox veio? Não, galera, o Roblox não vai banir de fato, não vai deletar esses avatares aí, beleza? Ele tipo, não vai sumir, eles não vão deletar, você ainda vai conseguir continuar usando, mas a única coisa que eles vão mudar aí, vai ser a... a forma que eles vão promover as coisas que vão acontecer no Roblox, beleza? Então a gente sabe que o Roblox, ele faz várias parcerias com diversas empresas, pra fazer várias propagandas em TV, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, vários lugares, aparece propagandas do Roblox. E o que o Roblox agora quer é que não apareça mais esses avatares, beleza? Porque eles estão com esse pensamento de atrair pessoas mais velhas, beleza? Então eles querem atrair um público mais velho, e aí esses bonecos meio... pegada meio Lego, assim, meio aparência Lego, não atrai tanto a galera que é, tipo, mais velha. A galera que é mais velha quer, tipo, uma pegada, tipo, um jogo mais pegada Steam, assim, sabe? Tipo, um jogo com os gráficos melhores. Tanto que, tipo, muita gente que, tipo, é mais velha não joga Roblox por conta de achar que os jogos tem os gráficos pequenos, os gráficos meio, tipo, mais voltado pra criança. Por isso que o Roblox tá lançando essa nova campanha aí, beleza? E muita gente no meio dessa confusão de informações que foi essa live acabou aí se confundindo e achando que o Roblox iria deletar esses avatares, beleza? Não, galera, o Roblox não vai deletar esses avatares, pode ficar tranquilo que você sempre vai poder usar aí o seu R6, o seu R15, os seus R6 com mesh de antro, então essas coisas aí ainda vão estar disponíveis no Roblox, beleza? O Roblox não vai banir nada, foi só, tipo, meio que uma confusão que gerou isso daí tudo, beleza? Mas não foi só isso que aconteceu, é claro que mais coisas aconteceram e que deixou a comunidade também preocupada, beleza? Isso daqui é uma foto, né, que mostra todas as fotos aí que o Roblox tem promovido nos últimos tempos e se vocês olharem, mano, realmente não aparece, tipo, mais os bonecos R15 e R6, ó, mano, tipo, é sempre antro, né, sempre, tipo, na pegada meio antro aqui. Aqui ainda aparecem uns pequenininhos, mas o grande foco aqui é o antro grandão aqui que foi o do Lyonax X, né, o evento dele, mano. Então o Roblox, ele meio que tá querendo promover aí, né, mano, essas coisas mais, tipo, com os gráficos melhores pra poder atrair esse público mais velho, beleza? A gente pode ver que teve um aumento significante, né, dos avatares antros nos últimos anos aí no Roblox, mano, então eles realmente, tipo, aumentaram muito o leque de opções que você poderia ter, né, comprando avatares e realmente, mano, a gente olha aqui, olha o tanto de avatar que tem, mano. Se a gente for comparar aqui, existem dois bonequinhos, quatro bonequinhos, né, do Roblox mesmo, todo o resto, tipo, nem parece sequer ser do Roblox, mano. Olha isso, tipo, mano, tem uns bonecos aqui, mano, que você olha e você fala, mano, que que é isso, tá ligado? Tipo, mano, olha isso, mano, tem um monte de bonecos. Eu acho, tipo, meio que legal, mas tira um pouco a essência do Roblox. Eu não sei o que vocês acham, comente aí, porque eu quero, mano, que tem muita dúvida do que que vocês acham, né, tipo, do Roblox meio que promover agora só, é, antro, eu, eles meio que tão forçando a galera a meio que usar antro daqui pra frente, tá? Então, se a gente ver alguma propaganda do Roblox, as propagandas do Roblox não vão ser mais de R6 ou R15. Quando você ver uma propaganda do Roblox, se você não é familiarizado com os antros do Roblox, provavelmente você nem vai se ligar que é uma propaganda do Roblox. E eles tão fazendo isso justamente porque o foco deles agora vai ser aumentar o público-alvo, mano. Então eles vão querer jogos com gráficos mais pesados, com coisas mais realistas, o que vai acabar aí, né, mano, dificultando um pouco pra aquela pessoa que tem um celular um pouco mais fraco e tudo mais, porque eles querem realmente aumentar a idade da galera que joga Roblox, beleza? Bom, se a gente olhar aqui também, galera, isso aqui foi, é, as instruções aí, né, sobre as guidelines do Roblox. Aqui tá dizendo que a empresa tem mais de 10 anos e como tá crescendo muito, você tem que seguir exatamente essas, essas, meio que, essas regras aí, né, pra poder fazer propaganda de qualquer forma que você for fazer em outras coisas que não forem do Roblox. Então, se você for fazer alguma propaganda no YouTube, alguma propaganda em qualquer lugar, você tem que seguir essas guidelines aí, que são essas regrinhas, tá? E nessas regrinhas que a gente já viu, você não pode usar esses avatares aqui, né, que é o R15 aqui, né, ou esses avatares antro misturado com o R15, ou esses antros que são os antros mais, ah, menores ali, né, tipo, são menores e parece meio que o R15, o R6 ali. E a única coisa que você vai poder usar daqui pra frente são os antros normais, beleza? Então, quando a gente vê agora propagandas daqui pra frente do Roblox, talvez a gente nem vá saber que realmente é o Roblox, mano. E também uma coisa muito preocupante foi que na China eles colocaram uma regra especial pras propagandas na China, que são esses avatares aqui, mano, tipo, não pode de jeito nenhum você colocar personagens que pareçam, tipo, meio morto-vivo, meio zumbi, uma coisa mais dark, assim, isso aqui não pode na China, de jeito nenhum, você pode ter uma propaganda mostrando zumbi ou esses bonecos um pouco mais, tipo, scary, assim, né, um pouco mais assustador. E também você não pode mostrar nada referente a dinheiro, Robux, você não pode mostrar isso e nem coisas de jogos de azar, beleza? Então essa regra aqui foi especialmente pra China, não dá pra saber exatamente o porquê, né, mano, o Roblox tá fazendo aí isso daí, por que ele tá mudando tanto e como eu disse pra vocês, mano, o Roblox iria mudar com esses novos investidores e a gente já viu que já começou todas essas mudanças e eu particularmente não sei opinar se eu gostei ou não, acho que eu não gostei muito, mano, acho que o Roblox deveria continuar seguindo o que ele sempre fez, mano, tipo, de propagar a nata do Roblox, né, mano, que é o R15, o R6, que é muito da hora, muito legal, todo mundo gosta, mas agora, infelizmente, eles vão querer focar mais no Antra, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, se vocês assistiram esse vídeo até aqui e tem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu posso responder num próximo vídeo e, é claro, se você já deixou o seu like aqui do lado, tá aparecendo mais dois vídeos de Roblox, vai lá, acho que eles estão bem legais, beleza, galera? É isso, muito obrigado, um beijo e tchau, valeu!